Música Entretanto, alteração na formação do Toulouse, saída do... Esta é também uma sustentação... Fazer alterações com os jogadores que estavam, que acabou por mudar completamente o rumo da partida ao intervalo. Agora com a expulsão de Tejim Savanier... Vemos claramente que Carramu é menos uma unidade... Toulouse para já trocar muito bem a bola, Gabriel Suazo... Momento de tensão no Stadion de Toulouse... Vança-se errou, Gabriel Suazo... O passo do chileno, o remato... Mas sem sucesso... Mas não... Manda seguir o árbitro da partida, depois da análise de Hamid Gwenaoui... Vança-se errou, Gabriel Suazo... De boa... Nicolaisen... Gabriel Suazo... Se tem defendido muito bem o Montpellier... Vêm mais duas alterações do Toulouse... Spirings e também... Estava a Bica no cruzamento... Ainda vai sobrar para Gabriel Suazo... Passo atrasado... O remato de vencer... Ação... Cruzamento de Bapica... Muito bem, Gabriel Suazo a ver... Ainda Nicolas Schmidt... Não conseguir atirar à baliza... Está lá Gabriel Suazo... A escorregar e atenção... Escorrega... Pode sair para o ataque... Caramon... A tentar... Aqui está Sissoko... Gabriel Suazo... O cruzamento... Foi mais um do que quando esteve em igualdade numérica... Sofre o segundo gol... Vê sem desvantagem... E depois vê Nicolaisen a ver o cartão vermelho... Bola para Gabriel Suazo... Ia conseguir manter a bola ao chileno... Passo interceptado ainda que a Ramon... E é importante também lembrar que... Para as duas equipas... A próxima jornada será muito difícil... Atenção aqui ao passo para Dalinga... Como dizia... A próxima jornada será... Os classificados deste campeonato... Cruzamento... A bola ainda sobra... Gabriel Suazo... Muita cabeça perdida... Neste... Contra 10... Quando o jogo ainda estava empatado... Bola para Suazo... Cruzamento... Carlos Martinez e o quarto árbitro... Parecia dizer que... Vai... O árbitro a entender que não é o suficiente... Para assinular ponto a pé de penalti... O que no fundo... Manteia o Toulouse ainda vivo... Mas não... A pito final... O tempo... Descub disse... Me...